Na casa onde o crime aconteceu, familiares tentavam colocar tudo em ordem. A porta, que antes era de vidro, foi quebrada e vai ser trocada. Os animais de Cleide, dois cachorrinhos, estão tristes e procuram pela dona o tempo todo. Cleide, aparecida do Santos, era a mais velha de oito irmãos. Ela tinha 60 anos. A 37 era funcionária da Secretarista Dual de Educação. Recentemente, trabalhava como professora de crianças especiais nessa escola de Inhumas. Ela dedicava completamente. Ela era muito feliz com essa profissão, muito, muito feliz mesmo. Ela dedicava mesmo. Na madrugada de terça para a quarta-feira, foi morta a facadas por Henrique de Oliveira, de 24 anos, ex-aluno da escola. Os familiares da Cleide contam que nas últimas semanas o Henrique passava com frequência aqui na porta da casa onde ela morava. Ali na esquina tem um bar e o dono desse bar contou para as irmãs da Cleide que ele esteve lá tomando cerveja, ficava ali trocando conversa, olhando para cá. É como se ele estivesse estudando a rotina da casa. Na madrugada de terça para a quarta-feira, ele tomou coragem, pulou o muro e ficou aqui escondido. Nesse momento, a Cleide, que morava lá no fundo, naquela outra casa, escutou esse barulho, ficou muito assustada e ligou para um irmão dela que mora aqui na cidade pedindo ajuda para que ele viesse para cá. O irmão veio, ficou aqui um tempo, deu uma olhada na casa, não percebeu movimentação estranha nem nada e foi embora. A Cleide veio então aqui para frente, para essa primeira casa que é onde moram os pais dela, dois idosos. Quando ela estava aqui dentro, ela escuta um segundo barulho. Assustada, ela sai aqui e dá de cara com esse homem, encapuzado, não reconhece como sendo um ex-aluno dela, era o Henrique, e é nessa hora que ele parte para cima dela. O filho de Cleide, de 20 anos, viu tudo e tentou socorrer a mãe. Ele levou uma facada no braço e tenta se recuperar. Cleide chegou a ser socorrida, mas não resistiu e morreu no hospital. Depois de cometer o crime, Henrique fugiu de bicicleta. Ele foi preso pela manhã, ainda com a arma do crime, e confessou tudo. Eu pulei o muro, adiantei a casa e inseriu os golpes de faca na rua. Ele ainda contou que quando foi aluno de Cleide, queria usar drogas dentro do colégio, mas era proibido pela professora. Isso gerou uma mágoa, que foi a motivação do crime. Por causa de intriga, motivação de intriga mesmo, escola, essas coisas. Ela era diretora da escola que você estudava? Sim, marcar a ação. Para a família, Cleide contava das ameaças que sofria. Falou que tinha sido ameaçada por um aluno. Só que ela não falou quem que era. E nem eu também não conhecia. E na época, há oito anos, quem imaginava? Era criança nessa época. Essa colega de trabalho da vítima também já foi ameaçada pelo mesmo aluno. Ele estava com uma arma mostrando para o outro aluno. Não era ameaçando. Ele estava mostrando uma arma para o aluno. Aí eu virei para trás, ele virou para mim e falou assim, você viu alguma coisa, professora? Eu falei assim, não, não vi nada não. Mas só que nessa hora eu já fiquei desconcertada. Porque o professor ele é ameaçado diretamente, indiretamente, ameaça familiares, arranha carros da gente na porta da escola. Isso tudo a gente passa. Os pais de Cleide, de 85 e 83 anos, foram levados para outro local. Nós estamos, até agora, assim, a gente está, um olha para o outro, sem ter muita atitude, sem o que dizer, sem o que falar, né? Que nunca houve uma tragédia nossa, assim, próxima a nós. Eu acredito também que foi o primeiro caso que aconteceu na cidade de Inhumas, com a professora. Então, nós estamos, assim, chocados. Chocados mesmo com esta situação. Sem saber, sem entender e sem o que dizer, somente em oração, e um apoiando o outro.